Oi pessoal, estou eu aqui na ponte estalhada, esta mesmo, esta ponte que custou muito cara para a nossa gente. Essa ponte é importante? Sim, é importante porque liga a região do centro à região do Novo Angulo, mas não deveria custar esse valor. Naquele momento, nós já precisávamos de hospital, nós precisávamos de mais saúde e essa ponte poderia ser bem menor e com ciclovia e com acessibilidade. Não foi isso que aconteceu, gastaram o nosso dinheiro com uma ponte muito cara e é isso que nós não queremos, queremos uma gestão transparente que atende os interesses da população, sim, mas com valores justos. Olha só, agora a ponte está aí, abandonada. Embaixo, o jaque de contenção, que era para ser das enchentes, virou um grande piscinão, um pântano. Não tem limpeza, não tem manutenção, só há uma forma de mudar isso, com políticos sérios, com pessoas jovens no pensamento e com transparência e ética para transformar essa cidade. Conte comigo, acredite, vem comigo, é possível! Tchau, tchau! Tchau, tchau!